Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Eu quero que vocês assistam o documentário do Database, que estreia de 26. Ok. Agora, vamos. Tchau. Isso já foi feito. Tchau. 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 Obrigado.